Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Que nos guarde sempre em paz. Eu agradeço o convite que me foi feito pela Federação Espírita do Estado de Goiás para estar aqui de novo. Eu acho que os últimos dois anos eu não os cansei suficientemente. Então me chamaram mais uma vez para terminar esse cansaço. E me disseram que eu ficasse à vontade. Então eu creio que até lá para as seis horas da tarde a gente termine a primeira parte da nossa conversa. E eu espero que esse tempo todo transcorra como se fosse em duas horas. E o tema que nos pediram para conversarmos é sobre uma profecia do profeta Joel. Que aliás no saguão tem uma exposição ali dos profetas de Aleijadinho. E um deles é o profeta Joel. Que está lá também representado. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema. Vossos filhos profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Antes de falarmos desse tema. Para não fugir muito ao que eu sempre fiz aqui das outras vezes. Vamos ouvir uma música. Não que eu goste tanto assim de música. Não é isso. Vamos ouvir uma música que também é da mesma autoria do ano passado. Quando nós trouxemos aqui uma música chamada Luzes da Luz. Do Gladstone. Que era cantada por Tim e Vanessa. Vamos ouvi-la agora. Essa música é chamada Médium. Em verdade eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Em verdade eu vos digo Em verdade eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Vicky Cajado de Moisés O manto de Elias Escada de Jacó As visões de Jeremias Hoje médiums, antes profetas Faculdades não mais ocultas Quantos falam, quantos sentem Quantos ouvem, quantas línguas Em verdade, eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Nas bodas de cana Na cura das feridas Na transfiguração Nos dando água viva Sempre mestre, sempre profeta Ser divino, ser por guia Quantos calam, quantos sentem Quantos ouvem, um médium da vida Em verdade, eu vos digo Que se eles se calarem As pedras é que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Em verdade, eu vos digo Que se eles se calarem Bom, a letra está nos colocando aqui A importância da mediunidade Fato inexorável, necessário E ali dizem, diz o autor, o Gladstone E se eles se calarem As pedras é que falarão Porque é a inexorabilidade A necessidade dessa faculdade Que diz lá na letra Não mais oculta Se manifesta E se manifestou Desde os Todos os tempos Se nós olharmos Na própria estrutura da letra Vemos ali ele citando Desde Moisés com seu cajado Abrindo as águas lá do mar vermelho Que naquela época Não precisava de autorga E nada Para poder movimentar Essas águas E hoje seria difícil Ele fazer isso Mas o cajado Ele fez isso Tirou água de pedra Rincando o seu cajado Também Fala ali do manto de Elias A sua proteção A força que ele me deu Fala da escada de Jacó O sonho E teve Jacó Que viu a escada Ligando o céu e a terra E anjos subindo e descendo Por essa escada O fenômeno mediúnico Ele sempre esteve presente Antes mesmo de Moisés Quando Abraão Encontra-se com os anjos do Senhor Os anjos de El E ali conversa com eles Materializados Recebe-os na sua tenda Oferece alimento Vemos a epifania O contato direto Da divindade Ali naquela época Entendida como sendo Deus Quando falava com Noé Para que pudesse Construir a sua arca Quando falou com Moisés Através da sarça ardente A epifania Era algo presente Era algo constante Na vida daquelas pessoas Nós temos fenômenos De voz direta Como vemos no Novo Testamento Dizendo quando Entre aspas Do batismo de João De Jesus Por João Eis aí meu filho amado Ouvio Com a voz direta Que todos o escutaram Temos um fenômeno De uma Pneumatografia No livro de Daniel Quando Daniel com o rei Baltazar Ali aparece Um dedo E a mão Escrevendo na parede E todos viram a cena Tivemos Várias Manifestações Mediúnicas E uma delas Inclusive Uma materialização De um anjo Que lutou Uma noite inteira Com Jacó Justamente Após o sonho E depois dessa luta Jacó passou a ser chamado De Israel Deus forte Porque ele lutou Fortemente Durante a noite toda Com esse anjo E aí depois No outro dia Recebeu um novo nome Israel Então nós vemos Que a história Bíblica Ela está salpicada De fenômenos Mediúnicos E Tão constantes Tão comuns E de certa forma Tão usual Ou usuais Esses fenômenos Receberam Uma proibição Principalmente Quando nós Os espíritas Vamos falar Sobre a mediunidade Com não espíritas Alguns Optam em nos dizer Mas vocês Fazem Coisas erradas Porque há uma proibição Bíblica Para o exercício Da mediunidade Tem alguns Obviamente lá em Minas Que diz assim Para a gente Você fica mexendo Com esses trens E fala Esses trens Não dão certo Aliás lá em Minas Não é bem trens É sempre trem Porque trem lá Não tem plural Não É mexendo com esses trens Então fala Não mexe com esses trens Não porque é proibido E de certa forma Eles não estão errados Realmente há Três proibições Com relação A esse ato A esse fato Nós temos uma proibição No Levítico No livro Levítico No capítulo 19 Temos uma proibição No mesmo livro Levítico No capítulo 20 Temos uma proibição No Deuteronômio No capítulo 18 Então há sim Uma proibição Com relação ao ato Mas que nós precisamos Analisar essas proibições Para entendermos O que de fato Estava sendo proibido Nós vemos lá no Levítico Em especial No capítulo 20 Dizendo Não se ache No meio de ti Quem faça Desculpe Esse é o Deuteronômio 18 O Levítico 20 Diz Ai de ti Se te dirigires A um evocador de mortos Virarei meu rosto Contra ti E te banirei Da face da terra Então lá está proibindo Evocador de mortos No Deuteronômio 18 Nós temos então A passagem Que diz Não se ache No meio de ti Quem faça passar Pelo fogo O seu filho Ou a sua filha Nem quem se dê Aos algouros A magia Aos feticismo E a evocação De mortos Pois o Senhor Abomina Tais práticas Então nós vemos Que realmente Há uma proibição Livro Levítico E livro Deuteronômio Mas entre esses dois livros Tem um terceiro livro O Pentateuco O Mosaico Ele é composto Pelo Gênesis O Êxodo Levítico Números E Deuteronômio Os cinco livros O Levítico proíbe O Deuteronômio proíbe Mas o livro Números Tem uma passagem Muito interessante Que está lá No capítulo 11 Desse livro Números Que fala De duas pessoas Eudade E Medade Diz nesse capítulo 11 Que Moisés escolheu 70 anciãos Para que pudessem Receber o Espírito De Deus E ali Na tenda Profetizariam A ideia Da proibição Da evocação De mortos É porque Tudo naquela época Era circunscrito A uma ideia De profecias As pessoas Buscavam Os videntes Os Aqueles Hoje Chamamos então Os Precognições As precognições Chamavam os videntes Para que pudessem Prever Para que pudessem Antever O futuro E essas Predições Muitas vezes Eram feitas Por videntes Através Do contato Com os mortos Entre aspas Mortos Então a proibição Se dava Para esse aspecto A proibição Era referente A essas evocações O evocador Dos mortos Para essas Perguntas Futuristas Que nem sempre Eram úteis E necessárias Por que que eu digo isso? Porque nesse livro Números Esses 70 anciãos A esses Foi permitido Que pudessem Fazer o uso Dos dons proibidos Em especial Dos dons da profecia Desde que Reunidos Os 70 Na tenda Acontece que Isso ocorreu E uma pessoa Um jovem Chega para Moisés Tão logo termina Essa fenomenologia Chega para Moisés E diz Senhor Dois Homens Que não fazem Parte dos 70 Estão fazendo O uso Dos dons Proibidos Estão profetizando E Josué Toma a palavra E diz Vamos proibí-los E Moisés Vira-se para Josué E diz Não Deixai-os Assim fazer Quem nos dera Se todos Em Israel Fizessem Como fazem Esses dois Vejamos que interessante Quem nos dera Se todos Em Israel Fizessem Como fazem Esses dois E o que eles Estavam fazendo Derrogando A proibição Estavam justamente Fazendo uso Dos dons proibidos Em especial A profecia Mas havia Uma diferença Quem nos dera Se todos Fizessem Como fazem Os dois Ele não Diz Quem nos dera Se todos Fizessem O que fazem Os dois Ele disse Quem nos dera Se todos Fizessem Como fazem Os dois Então Moisés Então Moisés Não se referia Ao ato Se referia A forma A maneira Ao objetivo Quem nos dera Quem nos dera De ordem Fútil Trivial Evoca E é repreendido Por Samuel Evoca Samuel Justamente Para saber O desfecho Da batalha Do dia Seguinte Queria saber Se eles ganhariam A batalha Ou se ele pereceria Era assim Que as pessoas Faziam Usavam Das pitonisas Dos videntes Para evocar Os espíritos Para as perguntas Comezinhas Para que Eles atuassem Como se encarnados Estivessem E isso Era voz corrente Num povo Que também Estava acostumado A um processo Politeísta Em que a divindade Em que os espíritos Eram entendidos Como as próprias divindades E para um povo Que buscava Ou para um legislador Que buscava Apresentar Um novo conceito De unidade De unicidade Melhor dizendo Deus Essas práticas Seriam Contrapostas A essa ideia De ter Nos espíritos As divindades Então por isso A proibição Não do ato Mas da forma Quem nos dera Se todos Eu dar de medade Se todos Fizessem Como fazem Esses dois Que não eram Dos setenta Não eram Anciãos Anciãos Mas a eles Era permitido O dom Então não era Uma regra Absoluta A todos Era uma regra Relativa Relativa A forma A futilidade Com que Tratavam Esses assuntos Como da mesma Forma Nós temos A observação Feita pelo senhor Allan Kardec No capítulo 26 Do livro O evangelho Segundo o espiritismo Quando ele vai tratar Dai de graça O que de graça Recebestes Ele vai tratar Da mediunidade E ali ele chama A atenção Para o aspecto Sério Do trato mediúnico Diz ele Valendo-se De um ditado Latino Sancta suntis Tractunda Santis Coisas santas Tem que ser tratadas Com santidade É o ditado Valendo-se desse ditado Ele diz A mediunidade É uma coisa santa Que deve ser exercida Santamente A mediunidade É uma coisa séria Que deve ser tratada Com seriedade Justamente Como a ideia Mosaica Para evitar A leviandade Como certa vez Dizem Que uma pessoa Procurou Chico Xavier E disse a ele Que estava com um problema Muito sério E gostaria Da opinião Do espírito Emmanuel E ele como sendo Um médium Que contactava Com Emmanuel Ela precisava Que ele o ajudasse E aí ela disse Olha Eu estou com um problema Muito sério Minha filha vai se casar E eu preciso Saber com qual vestido Eu irei ao casamento E Chico Chiquianamente Respondeu para ela Olha minha filha É uma preocupação Muito importante Mas tem um outro médium Lá em São Paulo Da sua cidade Que é melhor do que eu Para isso Isso nos anos 70 Procura Procura por ele Ele chama-se Denner Denner Era um estilista Da época Muito conhecido Um excelente estilista Então ele diz Procura Quem entende do assunto Vai conversar Com o estilista Esse é o aspecto Da leviandade Lógico que ninguém Chegou para Moisés Perguntando qual seria O melhor perfil Para uma túnica Não é isso Mas havia as perguntas Descabidas E isso era feito De forma cotidiana E ainda vemos hoje Mesmo em algumas Casas espíritas Pessoas que não dão Um passo Sem perguntar Os espíritos Até como é que vão Colocar as mesas No centro espírita Tem que perguntar Ao mentor da casa Se a mesa fica na posição A, B Se põe cadeira Se não põe Além de ser um benfeitor Que trata com assuntos morais Ele tem que ser formado Em design de interiores Porque ele tem que falar Da decoração do centro Como é que tem que ser A cadeira A cor da mesa A cor da toalha A cor da mesa A cor das paredes Os espíritos Não estão para isso Eles tem coisas Mais sérias Para tratar Então esse é o aspecto Da proibição Isso foi o que Moisés chamou a atenção Isso é que Kardec O senhor Allan Kardec Também chamou a atenção A mediunidade É uma coisa santa Que deve ser exercida Santamente Religiosamente Dizia ele Ou seja Com regra Com sequência Capítulo 26 Do Evangelho segundo o Espiritismo Então é esse aspecto Mas ainda nos valendo Da proibição E considerando Que esses argumentos Não estejam fundamentados Em fatos E que as pessoas Ainda possam dizer Mas isso são conjecturas E você não tem fato Para dizer que a proibição Não existe Nós então vamos A um fato Narrado Pelo evangelista Mateus No capítulo 17 A partir do versículo Segundo Do 1 ao 9 Aliás Que é a transfiguração De Jesus Um ato Mediúnico Que é bem tratado Por Kardec No livro dos médiuns E também no livro A Gênese Sobre a transfiguração Mas não a transfiguração Em si Que nós vamos usar Como um fato Mas o que ocorreu Na transfiguração Porque diz o evangelista Que estavam com Jesus Pedro, André e João E Jesus E Jesus se transfigura Mostra a sua exceusitude E aparecem Dois espíritos A conversar com ele Moisés E Elias Os dois conversando com Jesus Já mortos Está certo Que no livro de Elias Diz que ele não morreu Ele foi aos céus Ele foi acendido aos céus Numa carruagem de fogo Melhor se ele tivesse morrido Que era mais fácil Explicar isso Mas tudo bem Ele vai na carruagem de fogo Não tem problema Mas Moisés não Moisés estava Me permite a expressão Mortinho da Silva Júnior Não tinha como Porque o texto Gênico diz Moisés morreu E foi sepultado A base do monte Então está ali claro E ele Talvez valendo-se do ditado Faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Ele proíbe E ao mesmo tempo Ele se manifesta Depois de morto Entre aspas Então Moisés Foi o próprio derrogador Da sua lei Mas não foi com qualquer pessoa Foi com Jesus E Jesus então De maneira subrepetícia Ele vai dizer Essa lei está derrogada Porque não tem como isso acontecer Eu estou conversando com espíritos Com finalidade útil Porque ele conversava longamente Com Moisés e Elias De tal forma A aparição foi tangível Que Os apóstolos Pedro em especial Disse para Jesus Senhor Que bom que nós estamos aqui Pois poderemos erguer Três tendas Uma para o Senhor Outra para Elias Outra para Moisés Então eles três Viram isso E foi tão tangível Que entenderam Que poderia até fazer as tendas Então ali No monte Tabor Foi definitivamente Derrogada Essa ideia Mosaica Mostrando que era necessário Que as coisas fluíssem E que o trato com o mundo espiritual Seria agora Algo Do dia a dia E Jesus várias vezes Conversava com os espíritos Impuros Dialogando com eles Como na passagem Do endemoniado Gadareno Em que Jesus vai para Gadara E dialoga com Um endemoniado Entre aspas Gadareno Então não há Essa proibição Há fato Se nós olharmos A carta do apóstolo Paulo Aos coríntios No capítulo 12 Nós teremos ali Um tratado Sobre O exercício Mediúnico Ele cita Algumas das faculdades Mediúnicas Ele cita ali Chamando-as De carismas Ou de dons Dentre elas O dom Ou dentre eles O dom De ver os espíritos O dom De discernir os espíritos O dom De falar em línguas O dom De entender as línguas Então ele trata Diversos dons ali Mas ele diz Uma coisa importantíssima Que nós falamos Que a base Do exercício Dos carismas Que ele trata O fundamento Epistemológico Ou seja O conhecimento Forte Que ele trouxe Foi na frase Que ele diz Os dons Do espírito São dados A cada um Para aquilo Que for útil Veja como ele traz Agora o primeiro Tratado ético Ou moral E ético Do exercício Mediúnico Os dons Do espírito São dados A cada um Para aquilo Que for útil Mostrando então Que o exercício Do exercício Dos dons espirituais Só deveria ser feito Se a finalidade Fosse Útil Veja que ele não fala Em proibição Ele Ele regulamenta A ideia Mosaica Usa-se Usa-se Os dons Mas com finalidade Útil E mostra-nos Que todos eles Provém de uma fonte só Porque dizia ele Nessa mesma carta Vários são os dons Mas um só É o Senhor Mostrando que Todas essas faculdades Deriva de um mesmo lugar São naturais É do criador É da criação É da criatura E é interessante A seriedade Tratada Pelo apóstolo Paulo Que no atos Dos apóstolos Lá no capítulo Dezenove Nós temos Uma reunião Mediúnica Não seguindo A ideia Paulina Diz lá o texto Em nome de Jesus Paulo fazia Maravilhas De sorte Que até Suas roupas Quando levadas Aos doentes Eles se viam Curados E eis que Sabendo disso Dois exorcistas Ambulantes Filhos Do principal Dos sacerdotes Começaram A expulsar Os demônios E numa das vezes Disseram Em nome de Jesus A quem Paulo prega Nós te dizemos Saia desse homem E o espírito imundo Ouvindo isso Virou-se para os dois E disse Jesus nós conhecemos Paulo sabemos quem é E vós Quem sois E avançando-se sobre eles Maltrataram-nos Despiram-nos E eles Nos fugiram Veja que situação interessante Tentando-se valer Da autoridade De outrem Não conseguiu Atuar com aquele espírito Por quê? Porque faziam aquilo Por cópia Control C Control V Paulo fazia Vou fazer também Mas desfaltava Aquilo que Paulo tinha Ascendência Moral Trabalhar com Com o elemento Utilidade E não somente Demonstrações Públicas Dos poderes Mediúnicos Veja então Que nós estamos Com o texto bíblico Repleto Salpicado De elementos Que mostram Que a mediunidade Não é invenção Espírita A doutrina espírita Não inventou isso O espiritismo Não é o criador Da mediunidade Mas é a doutrina Que profundamente Estudou esse fenômeno Um fenômeno Que é dado a todos Pois se olharmos Essa profecia Do profeta Joel Que a faz No capítulo 2 Versículo 28 Ele diz E naqueles dias Depois Derramarei Meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhas E filhos Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos E vossos jovens Terão visões Veja como ele diz E naqueles dias Naqueles dias O que quer dizer Que haverá um momento Determinado Porque senão Não diria que seria Naqueles dias Essa passagem Ela sucede A uma A essa profecia Que ele fala De tempos difíceis Logo no capítulo 1 Do seu livro Ele fala De tempos difíceis Materiais De vida Logo em seguida Ele fala Da bonança Que vem Depois dos tempos difíceis Com benefícios materiais E em seguida Ele fala Justamente Desses elementos Espirituais Por isso É que ele diz E naqueles dias Porque quando ele fala O dia da bonança O dia que as coisas Depois da revolução As coisas estariam claras Então Então nesses dias Naqueles dias Num tempo determinado Derramarei meu espírito Vários são os dons Mas um só é o senhor Ou seja A base é a mesma Derramarei o meu espírito Sobre toda a carne Não é sobre a carne A, B ou C Toda a carne Ou seja Todas as pessoas E aí ele coloca A temporalidade Vossos filhos As gerações futuras Profetizarão Vossos velhos A geração passada Terão sonhos Vislumbrarão Vibrarão E vossos jovens Os da presente Terão visões Mostrando a profecia Mostrando a vidência Mostrando a função Mediúnica Onírica Dos sonhos Mas dizendo Que há um tempo certo O tempo da ebulição O tempo que Nós teríamos Um dado momento Em que essa Esse espírito Derramado sobre toda a carne Seria comum Seria para todos E não para alguns Na história da humanidade Nós percebemos Que num dado momento Não vamos entrar em detalhes Mas num dado momento A humanidade ocidental Em especial Era eminentemente Teológica Vivíamos sob a égide Da teologia Entre aspas Cristã Submissos a uma ideia Determinada Por um segmento Religioso Que seja De forma tal Que tudo se explicava Por vontade De Deus Era o período Teocêntrico Em que a fé Era cega Era uma fé Que Santo Agostinho Dizia Credon Quia Absurdum Eu creio Até no absurdo Essa ideia De submissão plena A tudo Que se passava Em função Da ideia religiosa Depois Por volta aí Do século XV Algumas ideias Foram surgindo Alguns pensamentos Foram sendo retomados E criados E surgiu uma época Mais racional Um racionalismo Cartesiano Iumiano Ou seja Mais empírico Mais de prática Depois até Científico Dialético Positivista E a humanidade Deixou de ser Teocêntrica E passou a ser Homocêntrica O homem A medida De todas as coisas Tudo se pode Explicar Pelas leis naturais Pela ciência Nada se explica Pela religião É a inversão Do credon Quia Absurdum Para Não credon Quia Me passe Absurdum Não creio Justamente Porque é Absurdo E é nessa Ebulição Que a humanidade Experimentou A fé cega E o materialismo Pleno Depois que a humanidade Estabeleceu-se Dentro desses Dois elementos É que vem A doutrina espírita Justamente no século XIX Pós século das luzes Mas no século Da ciência E vem retomar Uma antiga discussão De Tomás de Aquino Lá do tomismo De tentar aliar Fé e razão Tentar aliar Céu e terra E é justamente Nesse século XIX Depois dessa Ebulição Que nós vemos O manifestar Do espírito Sobre toda a carne A partir justamente De um fenômeno Que passou a ser Quase que mundial As mesas girantes Coisa simples Lógico Trivial Mesa andando sozinha Coisa Coisa comum Lógico É uma coisa Que ninguém Prestava muita atenção E eu acho Até muito cômodo Imagina se naquela época Nós tivéssemos Por exemplo Uma geladeira E a gente dissesse Para ela Por favor Abra a porta E me traga uma água Bem gelada Ela vinha sozinha Tranquilo Olha que coisa boa Por que não é assim hoje Nós não temos Uma mesinha Que você fala Por favor Traga o telefone Até aqui Por favor A mesinha viria sozinha Mas era coisa normal Essas mesas girantes E as pessoas Brincavam com isso Tivemos Nos Estados Unidos Uma figura Chamada Andrew Jackson Davis Tivemos nos Estados Unidos O fenômeno Da família Fox E é interessante Que na mesma data Andrew Jackson Davis Foi visto como Um profeta do futuro Ele escrevia Descrevia motores A combustão Descrevia locomotivas Que ele dizia Ver no mundo O que ele conhecia E não no mundo material Porque não existiam Essas coisas ainda E ele então Previa detalhes Do motor A explosão Que na época Ninguém sonhava Isso existir Mas ele falava Que via isso No mundo que ele via Tal qual no século XVIII Emmanuel Swedenborg Também fazia E esse homem Era chamado Do profeta do futuro E em 31 de março De 1848 Quando há aquele fenômeno De Hydesville Da tiptologia Das batidas Andrew Jackson Davis Conta Ele lá na Califórnia E o fenômeno Acontecendo em Nova York Em New York Ele lá na Califórnia Diz Que foi acordado Por uma brisa Que lhe passa Pelo rosto E ouvi uma voz A lhe dizer Meu irmão Foi dado início A um bom trabalho Esse seu Contempla agora A manifestação viva De tudo Que você escreveu Justamente começavam Os fenômenos físicos Daquilo que ele dizia O outro mundo Então nós começamos A ter Ou chegar Naquela época Naquele tempo Ou seja O tempo que Joel Havia falado Depois que a humanidade Passou da evolução Do choque Entre razão e fé Do choque Entre ciência e religião E aí começa A pulular A aparecer Para todo lado Essas manifestações Vivas Da realidade espiritual Não foi à toa Que quando perguntaram Ao espírito Emmanuel Na questão 382 Do livro Consolador Perguntaram a ele Qual a definição A verdadeira definição Da palavra Mediunidade E aí ele diz É aquela luz Prometida Pelo divino Mestre Que seria Derramada Sobre toda a carne E aí ele Tira naquele tempo De Joel E diz Aos tempos Do consolador Prometido Atualmente Em curso na terra Mostrando Emmanuel Então Que aquela profecia De Joel Estava acontecendo Justamente No momento Da codificação Espírita No momento Que vivemos hoje Com o espiritismo Veja como Emmanuel Capta isso E vai na entrelinha Buscando Olha Quem andou dizendo Para Joel lá Foi o próprio Cristo Essa ideia Que lhe chega A Joel É uma ideia Crística É aquela luz Prometida Pelo divino Mestre Que seria Derramada Sobre Toda a carne Aos tempos Do consolador Prometido Atualmente Em curso Na terra Mas ele não Para aí A definição Ele diz Se a mediunidade Tem os seus Percalços E as suas Lutas Dolorosas É também Uma das maiores Oportunidades De redenção Ofertadas Por Deus Aos seus Filhos Misérimos Veja que interessante Mostrando Que essa luz Derramada Sobre toda a carne Não era também Casual Era causal Tinha um Porquê Diz Se ela Traz lutas Dolorosas Ela também É uma das Maiores Oportunidades De redenção Oferecida Por Deus Aos seus Filhos Misérimos Mostrando Então Que essa Característica Mediúnica Ela tem um Aspecto Redentor Se é Redenção É porque Algo Precisa ser Refeito Consertado Então É nesse Momento Que nós temos Uma transição Entre O senso Comum E o senso Crítico Quando se falava Da manifestação Vivia-se no senso Comum Ah eu acho Que é assim Sempre foi assim Todo mundo faz assim Mas a partir do estudo E do entendimento E da hora Aprazada Entramos para o senso Crítico Não é acho Que é assim É assim Veja a fala Do senhor Allan Kardec Quando ele vê As mesas girantes Quando ele está Em casa De madame Planemaison E vê aquele povo Se divertindo Com aqueles fenômenos Comuns E ele diz Enquanto todos Se divertiam Com aparentes Futilidades Eu entrevia Nesse fenômeno A manifestação De uma nova Lei da natureza Que a humanidade Se quer sou eu conhecer E me propus A estudá-la Veja as pessoas Brincando E ele olhando O aspecto sério E essa transição Do senso comum Para o senso crítico Se deu justamente Com o livro dos médiums O livro dos médiums É o portal A passagem Do senso comum Para o senso crítico Porque justamente No livro dos médiums É que nós temos As explicações De como se dá Esse fenômeno As explicações Da sua origem Da sua natureza Do seu objetivo E lá Mostra Kardec Que a faculdade Mediúnica Tem um propósito De elevação É a ponte Que liga Esses dois mundos O céu e a terra É o caminho É o canal E ela é redentora Porque permite Porque permite Redimir Redimir dos conceitos Dos atos Mas também É uma oportunidade De redenção Pessoal Para o médium Para que ele possa Servir Aos outros E não Servisse Dos outros Como talvez No passado Muitas vezes Foi feito Imaginemos Estamos para reencarnar Vamos imaginar Que eu esteja Para reencarnar E aí Lá no mundo espiritual O preposto de Deus Da reencarnação Me chega e fala Senhor Futuro Simão Você está para reencarnar Por esses dias Beleza Obrigado Valeu Mas então Vamos fazer aqui Um apanhado Para ver como é Que está seu esquema Para ver como é Que vai ser lá Para você plasmar Seu corpo Para dar tudo certinho Vamos puxar aqui E aí Ele então vai lá No departamento De processamento De dados E busca No computador Para mostrar Que eu sou novinho Eu não sou da época Que os prepostos Usavam a cadernetinha Eu sou da época Do computador Está certo Que era um XT286 Mas tudo bem Com 8 de memória RAM Mas ele buscou lá Esse Esse Meu passado Meu histórico E imprimiu lá Umas 3 mil páginas De virtudes Coisas boas Que eu fiz Bom, aliás Com milhões de anos É possível Que eu não consiga Preencher 3 mil páginas Em espaço duplo Letra 16 Mas ali Puxou 3 mil páginas E depois ele vai Busca outro computador Porque agora Precisa de 16 RAM E busca as minhas páginas De defeitos E deméritos 30 milhões Espaço simples Letra 10 De forma tal Que o meu saldo Não estava lá Essas coisas E considerando O meu saldo Negativo Eu nasceria Uma bola Quase Cheguei lá Nasceria Uma bola Porque eu não Conseguia Plasmar Nem o corpo De tanto Defeito Uma mente Conturbada E aí Então o preposto Diz assim Olha Futuro Simão Se você exercer A mediunidade Dá pra você Dar uma arrumadinha No corpo Não muito boa Mas dá pra você Dar uma arrumadinha No corpo Você vai nascer Melhorzinho E tal Mas se você Exercer a mediunidade Opa, peraí Então quer dizer Que se eu exercer A mediunidade Melhora Então me dá Umas 5 faculdades Mediundas Faz o favor Por garantia E deixa duas Embrulhadas Pra surgir depois Porque vai que Dá errado Isso ainda tem Duas de reserva E aí então Eu nasço Em condições Menos piores Com um compromisso Exercer a faculdade Mediônica E aí o tempo Vai passando Eu vou percebendo Que eu tô assim Um pouco capenga Mas não tanto Quando eu imaginava E pra que mexer Com esses trem E aí vou deixando Esses trem Pra depois Ah, depois eu mexo Com esses trem Esses trem são muito Complicados E vou empurrando Empurrando No meu caso Com a barriga Vou empurrando Vou empurrando E Chega uma hora Que a Eu começo a ter Uns probleminhas Começo a ficar Quase que Caminhando pra bola E alguém fala Tá vendo Esse negócio Desses trem Que você tem aí Que você mexe Que você estuda Tá vendo Que mal que causa E aí eu penso comigo Pera aí Eu tô sabendo Desses trem Mas não tô exercendo Esses trem Então Passo a ter Um arrobro De memória E fala Ah, mas peraí O problema Não é exercer A faculdade O problema surge Quando não se exerce E precisa exercê-la Então mediunidade Não traz problema Mediunidade evita problema E ele só surge Quando nós não exercemos Então o problema Não tá na mediunidade Tá em mim E aí começa a exercer As coisas vão voltando Aí a gente vai recuperando O equilíbrio E tudo mais Isso é o senso crítico Porque o senso comum Vai dizer Quem mexe com esses trem Tem muitos problemas Na verdade é o contrário Quem tem compromisso E não exerce Passa a ter o problema Por quê? Porque esse compromisso Era justamente a comutação Ele estava comutando Ele estava mudando O conceito Se eu não exerço Se eu exerço Não terei problema Mas se eu não exerço O que que acontece? A comutação não será feita O problema Que eu já teria Existirá Então a mediunidade É redentora Ela nos ajuda No processo de auto-redenção Como descreveu muito bem O espírito Emmanuel Nessa questão 382 E qual a finalidade Da mediunidade? Qual a finalidade Então da manifestação mediúnica? Se é para todo mundo E aliás é interessante E se é para todo mundo Como disse o profeta Joel Significa que então A mediunidade É para gente boa E para gente ruim também Porque ela é para todos E em tese Se ela é redentora Para gente ruim Está em mais quantidade Em tese Tanto que Jesus No capítulo 24 Versículo 24 Do evangelho de Mateus Ele vai dizer Cuidai-vos E acautelai-vos Pois surgirão Falsos cristos E falsos profetas E que pelos seus prodígios Enganarão a muitos E até aos eleitos Se possível fosse Ou seja O fenômeno Ele é real Em qualquer pessoa Porque a faculdade Mediúnica em si Ela é Amoral Ela não é imoral Ela é amoral Ela é desprovida De moral O que vai determinar O caráter moralizante É a atitude do médium Não a faculdade Vemos isso No capítulo 20 Do livro dos médiums No item 226 Desse capítulo 20 Que fala Da influência moral Dos médiums E diz lá O texto De uma forma Muito bem educada Que os espíritos Sempre são educados Os benfeitores Que a faculdade Mediúnica Não foi dada Para modificar Para reformar A conduta De uma só pessoa Mas de toda a humanidade Dizem eles lá Ela tem um caráter Genérico Mas dizem eles Que o médium Enquanto indivíduo É um pouco importante Para os espíritos E eles se valem Para trazer suas mensagens Daqueles que tem As condições Para isso Mas dizem eles Chegará o tempo Em que os bons médiums Serão em número Muito maior Para que não precisemos Mais fazer uso Dos maus médiums Enquanto não tem bom Vai mal mesmo E pelo mal Fala coisa boa Por isso É a coisa interessante Enganar até os eleitos Se possível Por que? Na falta dos bons Fica o que tem E esse que tem Só tem o elemento energético Que o espírito utiliza Mas não tem o canal moral Mas não tem o canal moral E aí Maus médiums Acabam trazendo Boas comunicações Quando os espíritos bons Estão por ele falando Por falta de outros Médiuns bons Mas na maioria De vezes São espíritos maus Valendo de maus médiums E aí gera confusão Porque ora ele fala A coisa boa Ora fala a coisa ruim E eu fico pela boa E acho que a ruim Também é boa E aí entro E me engano Até os eleitos Se possível fosse Seriam enganados Como disse Jesus No capítulo 24 Do evangelho de Mateus No versículo 24 Veja o detalhe Quando vemos obras Mediúnicas Livros Salpicados Coisas boas Coisas ruins Coisas boas Coisas ruins E aí achamos Que pelas boas Vale a pena Ficar com a obra inteira Só que não sabemos Discernir o que é bom O que é ruim E aí nos confundimos E temos conceitos Que são verdadeiros E conceitos Que são falaciosos Que são falsos E tomamos todos Como conceitos verdadeiros Veja a advertência Que Jesus fez Para os dias atuais Numa falácia Usando uma frase Paulina Dizemos muitas vezes Não, mas Paulo disse Observai tudo E retende o que for bom Então eu pego tudo Leio O problema é eu saber Discernir o que é bom Se eu não tenho As condições para tal Então por isso Cuidado Que as editoras Devem ter Não para criar um index Proibitório Livróleo Proibitório Não é isso Mas para perceber Que o conselho editorial Da editora Precisa conhecer Profundamente De espiritismo Para justamente Alertar para esses aspectos Nada de proibição No sentido Não pode É de conveniência E dizer ao autor Qual o fundamento tem Para que você Alegue isso Não, o fundamento É que eu ouvi De um espírito Capítulo João Capítulo 4 Do evangelho de João Não creiais Em todos os espíritos Vê de primeiro Se eles prosseguem De Deus Ou seja Vê de primeiro O que estão falando Mas o que ele está falando Não dá para dizer Que é errado ou certo Porque ninguém nunca disse Então espera Até que o outro Possa dizer também E aí valha-se Do método científico Que Kardec propôs Para a comunicação Mediúnica Controle universal Da comunicação Dos espíritos Introdução Caparágrafo Primeiro da introdução Do livro dos médios Do evangelho segundo o espiritismo Desculpe Controle universal Da comunicação dos espíritos Espíritos diferentes Em locais diferentes Tratando da mesma questão De forma semelhante Dá crédito Mas enquanto é individualizado Opinião individual Daquele espírito Que diz Kardec Tem o valor Da sua própria opinião Não quer dizer Que esteja errado Mas é preciso ter a prudência Para guardar E fundamentar depois Aquilo que é trabalhado Acautelaivos Pelos falsos cristos E falsos profetas E Kardec Quando analisa Essa passagem Ele diz Que há falsos profetas Na erraticidade No mundo dos espíritos Ele não se refere Ao médium Fazer isso Ele se refere Ao próprio médium Veja Os eleitos Ao próprio médium Ser enganado Pelos espíritos Porque também Há falsos cristos E falsos profetas Na espiritualidade Dizia Kardec Então É importante Esse aspecto Do senso crítico Não para criticar No sentido pejorativo Mas para observar E buscar os fundamentos Para que aquilo Possa ser Absorvido Ou refratado Porque também Não podemos refutar As coisas Simplesmente que vamos refutar Não, eu acho que está errado Não Isso também É um erro Não é acho que está errado Eu preciso fundamentar A minha opinião Por que está errado Se eu não tenho Por que Eu não posso refutar Eu posso deixar Aguardando Para entender melhor Então da mesma forma Que há imprudência Em trazer tudo que chega Há também imprudência Em refutar Tudo que chega Precisamos do equilíbrio Os fenômenos físicos Eram justamente Para chamar atenção Porque eles eram visíveis Então demonstrar A imortalidade E por que esse aspecto Demonstrar a imortalidade É importante Kardec no livro A Gênese Ele vai dizer Que a imortalidade Da alma É o poder Moralizador Da doutrina espírita Veja que interessante A imortalidade Da alma É o poder Moralizador Da doutrina espírita Dizendo Que saber-se Imortal Afeta o nosso Aspecto moral Moral Conceito individual Diferente da ética Com costume coletivo É o conceito Pessoal Eu quando me descubro Imortal Que eu não morro A coisa muda Eu vou perceber então Que os efeitos Das minhas ações Vão além Desse período Que eu chamo de vida Que na verdade É uma etapa E em tese Eu terei que mudar As minhas posturas Porque os efeitos Serão imortalistas Também Então gera um novo conceito Mas podemos objetar Simão Mas todas as religiões Falam da imortalidade Da alma Sim É verdade Toda religião espiritualista Trabalha com a imortalidade Da alma Toda religião espiritualista Então trabalha com a imortalidade Da alma Na década de 80 Mais precisamente Em 1988 Um líder religioso Para a sua religião O líder máximo Ele disse Cremos Que há Vida após a morte Mas não sabemos dizer Como ela é Veja que interessante Há vida após a morte Mas não sabemos dizer Como ela é É o mesmo que dizer Não há vida após a morte Porque quando eu conjecturo E não demonstro Fica na abstração Fica no abstrato Fica apenas numa ideia Por isso é crença Diferença de fé Que Emmanuel define Com muita segurança Lá no livro Vinha de luz No capítulo 40 Ele define Com muita segurança Fé É a certeza Inabalável Em Deus Certeza essa Que ultrapassa Os limites Da crença religiosa Veja como é que ele foi contundente É a certeza em Deus Certeza essa Que ultrapassa Os limites Da crença religiosa Porque crença Eu acho Fé Eu sei Eu acho Então cremos na vida Após a morte Mas não sabemos como ela é Cresce na imortalidade E a doutrina espírita Demonstrou Como é essa imortalidade E demonstrou Por que meios? Pela mediunidade Porque os próprios Entre aspas Mortos Falaram As vozes dos céus Contaram como estavam Contaram como é o mundo espiritual Como nele se vive Então é diferente De crer Sabemos Que a imortalidade É uma realidade Falta-nos Termos Consciência Dessa realidade Porque sabemos Dela Mas não temos consciência Dela Porque dizemos Sou imortal Mas morro de medo De morrer Veja Então eu tenho conhecimento Mas não tenho Consciência Como um médico Pneumatologista Que sabe dos males Do cigarro Mas fuma Tem conhecimento Mas não tem consciência Do conhecimento que traz Então nós somos Hoje conhecedores Da imortalidade Mas ainda não A introjetamos Para viver Ainda somos Aqueles que dizemos Que temos mais de uma vida Que é uma incongruência Se eu sou imortal Só posso ter uma vida E confunde vida Com encarnação Encarnação Não é sinônimo de vida Encarnação Quando se tem Encarnação Como sinônimo de vida É um espiritualista Materialista Porque se confunde O momento Com o todo Vida É mais do que Encarnação Encarnação É uma etapa da vida A minha vida É uma só Desde que Deus me criou Até agora E há de infinito E nessa vida Há de infinito Ora eu estou encarnado Ora desencarnado Ora encarnado Ora desencarnado Então encarnação E desencarnação São etapas Da mesma vida Porque quando eu falo Tenho mais de uma vida É como se eu fosse Mais de uma pessoa E eu sou o mesmo espírito Tendo várias personas Mas nunca sendo Outra individualidade Sempre que eu sou Eu não sou Simão Eu estou Como Simão Porque em outra encarnação Eu podia ter sido Maria, Josefina, Andréia Pedro, Mário, João Então Então a persona Está A individualidade É Então eu sou imortal E pela mediunidade Explicou-se A imortalidade Saiu do campo Da crença E entrou pro campo Do saber Da fé Não mais creio Na imortalidade Sei Que a imortalidade É uma realidade Então essa é uma das Dos objetivos Da mediunidade Mostrar a realidade Na qual vivemos Que é mais do que Berço E túmulo Mais do que Esse interregno Berço E túmulo Existe antes E existirá Depois Essa é uma das Um dos objetivos Por isso Parafraseando Paulo de Tarso O espírita Deolino Morim Foi dizer Se no espiritismo Não tivéssemos A mediunidade Em vão seria A pregação E vão seria A doutrina Por que ele disse isso? Porque Paulo Havia dito isto A respeito de Jesus Paulo disse Se Jesus não houvesse Ressuscitado Em vão seria A sua pregação E vão seria A sua doutrina Porque Jesus veio Para mostrar Uma coisa que Moisés Não havia falado A existência De um outro mundo Meu reino Não é deste mundo Na casa do meu pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vou não teria dito É necessário Que eu vá primeiro Para preparar-vos o lugar Antes que esse mundo fosse Eu já era Veja Vários momentos Ele vai mostrando Que existe outra vida E qual foi a prova Cabal Para ele provar Mesmo De fato Que existe vida Após a morte Ele se mostrando depois Morreu e se mostrou depois Que a época O pessoal chamava De ressurreição Vamos deixar o termo Não pelo seu aspecto Digamos epistemológico Semântico Mas pelo termo Que foi usado no evangelho Se ele então Não se mostra Não se mostra Na linguagem de Paulo Ressuscitado Que nós sabemos Que a ressurreição Não tem esse aspecto Que foi dado ali Mas não é o caso Ele não provaria O que ele tinha falado Então para Paulo O mostrar-se Depois da morte Era o fundamento Cabal Por isso ele disse Se Jesus não houvesse Ressuscitado Em vão seria a pregação Em vão seria a doutrina Ficaria só na retórica E ele mostrou Mostrou-se depois Da mesma forma Deolino vale-se disso A mediunidade É que provou A imortalidade É que deu crédito A todas as informações Então ele disse Se não houvesse a mediunidade No espiritismo Em vão seria a pregação Vão seria a doutrina Então ele é a espinha dorsal Dá movimento A própria doutrina espírita Sustenta Dá equilíbrio Mobilidade A doutrina espírita Por isso então O seu objetivo Demonstra a imortalidade Da alma E um segundo objetivo Um convite A reforma moral Muitos dizem Que precisamos ter reuniões Mediúnicas Porque se não O que será dos espíritos Precisamos orientar Os espíritos E eu pergunto a vocês Como é que acontecia Antes das reuniões Mediúnicas Em tese Em tese Nessa forma Que nós conhecemos Reuniões mediúnicas Surgiram após O advento espiritismo Cento e cinquenta e três anos Mais ou menos Em tese Foi assim Então quer dizer Que sendo a reunião Mediúnica O único meio Para esclarecer espíritos Até mil oitocentos e cinquenta e sete Nenhum espírito Foi esclarecido A fila deve estar enorme Veja Então nenhum foi esclarecido Lógico que foi E foi por quem? Pelos próprios espíritos Então a reunião Mediúnica Não é Principalmente Para atender Aos espíritos desencarnados É também Para ensinar Nos os encarnados Que existe uma realidade Que nós muitas vezes Não temos consciência E através da história De vida Daqueles que se manifestam Nós podemos redirecionar A nossa Porque quando nos contam As suas desditas E as consequências E o estado No qual se encontram Nós podemos dizer Eu estou fazendo Do mesmo jeito que ele fazia Está na hora de mudar Então a reunião Tem muito mais efeito Para nós os encarnados Do que para os desencarnados Então é um convite A reforma moral Através Das histórias Como dizia Hermínio Corrêa de Miranda Intitulando o seu livro História que os espíritos contaram E quantas dessas histórias Nós podemos Utilizar E poderemos utilizar Para redirecionar A nossa estrutura de vida Então é um convite A reforma moral Não é um moralismo 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 é o querer Que o outro faça Aquilo que nem eu faço E critico Quando ele faz A moral É um conceito individual Então é a renovação Dos meus próprios conceitos A mediunidade Ela não é moralista Ela é moralizante Ela tem um aspecto Moralizador Mas não moralista Porque ela não é hipócrita Lógico que não acontece Aqui nas terras de Goiás Mas quanta gente Fica criticando O Big Brother Brasil É um programa Que leva a perdição Inclusive ontem Teve uma cena Assim, assim, assim Isso é moralismo Estou lá assistindo E falando para os outros Que não pode assistir Isso é moralismo Faça o que eu mando E não olhe o que eu faço A doutrina espírita A mediunidade em especial Não tem esse caráter Ela tem o caráter Para dizer assim Esse Big Brother Está destruindo tudo E eu estou aqui assistindo Eu preciso dar um jeito De mudar isso Aí é moralização É de mim Para comigo E não de mim Para com outro Então tem esses dois objetivos Dentre outros, óbvio Esses dois objetivos De demonstrar A imortalidade da alma E um convite A reforma moral Sentirmos-nos em condições De percebermos-nos Espíritos Maiores Do que esse interregno Encarnatório Que muitas vezes Erroneamente Chamamos de vida Mas na verdade Uma etapa da nossa vida Bom Mas qual outro componente É fundamental Nesse processo Além de entender A mediunidade Para todos Toda a carne Como disse Joel O profeta Joel Como disse Joel Dá a impressão Que eu já conheci Joel E bati um papinho com ele Não O profeta Joel Daqui a pouco Estou chamando de apelido Elzinho Não O profeta Joel E como disse então O profeta Joel Era toda a carne Essa toda a carne São todas as pessoas Então essas pessoas São as que nós chamamos Médiuns Na letra Do Gladstone Hoje Médiuns Antes Profetas Faculdades Não mais ocultas E quem é o médium No capítulo 14 Do livro dos médiums Kardec define O médium Dizendo Todo aquele Que sente em grau Qualquer A influência De um espírito É por conseguinte Médium Beleza Atendeu a ideia Da generalização Pode-se dizer Diz ele Que todos somos Mais ou menos Médiums A generalização Mas agora Uma generalização Criando um aspecto Assim um pouco De especificação Mais ou menos médiums Quer dizer que uns Tem um pouquinho mais Uns um pouquinho menos E aí ele segue a frase Colocando uma conjunção Adversativa Porém Veja Todas as vezes Que usamos Uma conjunção adversativa O que vale mesmo É o que está depois dela O antes dela É só um chamamento Você conhece o fulano? Conheço Gente boa Mora ali Mas Aí é que eu vou falar O que realmente Penso dele Mas Porém Contudo Kardec diz então Todo aquele que sente Em grau qualquer A influência De um espírito É por conseguinte Médium Pode-se dizer Que todo mundo É mais ou menos Médium Porém Tal designação Não se aplica Senão àqueles Cuja manifestação Se dá de forma Ostensiva Patente Com fenômenos Patentes de observação O que depende De um organismo Mais ou menos Predisposto Então ali ele cria A definição genérica Para dizer que a faculdade Todos nós possuímos Porque somos espíritos E a faculdade É do espírito Mas por questões didáticas Denomina-se Médium Somente aqueles Cuja faculdade Está Patentemente Demonstrada É ostensiva Então nós podemos dizer Todo mundo é médium Em essência sim Na generalidade sim Na especificidade não E aí por uma questão didática Usamos o nome médium Somente para os ostensivos Segundo Kardec Porém Quer dizer Todavia Em algumas traduções Tal designação Não se aplica Senão àqueles Cuja percepção Se dá de forma Ostensiva De patente Ou seja Clara Vista Provocando os fenômenos Então Para um fim didático Nós chamamos médiums Aqueles que são Ostensivos E não somente Os que trazem E não também Os que trazem Em germe A potencialidade Genericamente sim Especificamente Não E ele diz no final Que essa faculdade Tem um detalhe Diz O que depende De um organismo Predisposto Mostrando então Que há um detalhe Que não é só espiritual É também Biológico E é aí Que vai mostrar Na conjunção Biológica Eu tenho condições De manifestar A faculdade Que eu trago Na conjunção Biológica Eu não tenho condições De manifestar A faculdade Que eu trago Por isso Uns são ostensivos Outros não Faz parte Da própria estrutura Da programação Reencarnatória Na composição Da estrutura biológica Para que eu possa Pelo meu corpo Exteriorizar-me Ou interiorizar Aquilo que chega E ele reforça Isso No capítulo 20 Do livro dos médios Também no item 226 Quando ele vai falar Da influência moral E respondendo A uma pergunta O espírito diz Que a influência moral Pouco importa No aspecto Da mediunidade Porque diz ele A mediunidade Diz esse espírito A mediunidade Está radicada No organismo Diz lá no item 226 Do capítulo 20 A mediunidade Está radicada No organismo O que indica Que ela não depende Do moral Ele ainda usa A palavra moral No aspecto masculino Não da moral Do conceito Do moral Da estrutura O que não depende Do moral Do médio E aí põe lá Uma estrutura Adversativa Mas O seu exercício Esse sim Depende da moral Do médio Então vejam Que a estrutura É também orgânica Eu preciso ter As condições orgânicas Para manifestar Por isso que tem Os chamados Médiuns Improdutivos Que Kardec chamava Que são aqueles Que insistem Em provocar fenômeno E não provocam Nada Porque não tem A estrutura E até poderíamos dizer Não somente Um organismo Predisposto Mas poderíamos dizer Adredemente Predisposto O que é Adredemente Propositadamente Predisposto Porque faz parte Da nossa programação Reencarnatória Exercer a mediunidade Então ela é proposital Ela tem um propósito Então poderíamos dizer Adredemente Preparado E não somente Preparado E dentro desse Aspecto Redentor Emmanuel No capítulo 11 Do livro Emmanuel Ele faz Uma definição De médium Que é interessante Que é interessante Preocupante Mas altamente Bem fazeja Ele diz lá Com o título Quem são os médios Na sua generalidade Esse é o título Ele diz assim Os médios Em sua generalidade Não são missionários Não são missionários Na acepção comum Do termo São almas Que fracassaram Desastradamente Que contrariaram Sobre maneira O curso Das leis divinas E que resgatam Sob o peso De severos compromissos E ilimitadas Responsabilidades O seu passado Obscuro E delituoso Constantemente Enodoado De graves erros E clamorosos Deslizes E continua Mas eu vou parar Por aqui Alguém aqui É médium? Vejam Lógico Os médios Em sua generalidade Ou seja Na totalidade Não são missionários E essa definição Que ele dá No capítulo 11 Do livro Emmanuel É justamente Corroborando A definição Que ele colocou Na questão 382 Do livro consolador O aspecto Redentor Em outras palavras Mineiramente Se Emmanuel Fosse mineiro Ele diria Baixo facho Se fosse assim Mais jovem Desce daí Porque tem um compromisso Não necessariamente Uma missão Mas um compromisso Então É coisa séria Eu digo Disse que é preocupante Num aspecto Mais de brincadeira Mas é altamente Bem fazeja Porque se a pessoa Está Com as faculdades Ostensivas Ela está na oportunidade De se auto redimir E lidar com os outros Também Então é algo Que Não é privilégio É merecimento Merece ser médium Para lidar Com as suas próprias Com as suas necessidades E com as suas próprias carências E para poder Com isso Crescer E ajudar outros A crescerem Mas não é missionário A mediunidade É uma necessidade Para os médios ostensivos Uma necessidade Que precisam Abraçá-la E vivenciá-la Com senso crítico Com aprofundamento Do conhecimento E com muito amor Com muito amor Para contrato Com os espíritos Desencarnados E com os espíritos Encarnados A mediunidade Embora não seja Uma missão É um mandato Somos os mandatários Para cumprir bem Esse mandato Esse tempo Que nos foi dado Para sermos As portas Que abrem o acesso A realidade Da inter-existência Porque somos seres Inter-existenciais Vivemos na matéria Mas não somos matéria Vivemos no mundo material Mas não somos No mundo material Somos do mundo Espiritual Só existem Esses dois mundos O mundo material E o mundo espiritual E nós somos Do mundo Espiritual E que é um alento Danado Porque quando lemos No evangelho A felicidade Não é deste mundo Quer dizer que ela Só pode ser Do outro mundo Então nós não somos Desse mundo Nós somos do outro mundo Então pouco nos importa Se a felicidade Não é deste mundo Nós também não somos Desse mundo Então a felicidade É nossa Do mesmo jeito Que é do mundo espiritual Vamos dar uma paradinha Para o intervalo Voltamos da festa A vida nem do espírita Divulgando Instruindo E unificando A vida nem do espírita Que é o tempo que a gente A vida nem do espírita A vida nem do espírita Amém.